Agora sim a gente conversa ao vivo com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente da Câmara Municipal de Três Lagos, a quem a gente cumprimenta, agradece por ter aceito o nosso convite. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. É a gente que fica agradecido e ter a oportunidade de estar aqui batendo um papo, né, amanhã de sexta-feira e com essa grande audiência que você foi citando nome a nome ali, eu pensei que não ia parar. Mas é, isso é a credibilidade também dos estúdios aqui. Parabéns aí a todos vocês. Bom doutor, antes da gente falar de uma audiência pública importante que vai acontecer na próxima semana, nesta semana o senhor teve uma agenda bastante cheia em Brasília, o senhor esteve acompanhado do prefeito Ângelo Guerreiro, participando de algumas reuniões, alguns encontros. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da ida de vocês à Brasília. É, sem dúvida, foi uma agenda bastante proveitosa, onde o prefeito Ângelo Guerreiro nos convidou a estar participando da Marcha dos Prefeitos à Brasília, um evento que acontece anualmente em Brasília, e que os prefeitos têm ali a oportunidade de adquirir mais conhecimentos, têm a oportunidade de adquirir um melhor entendimento da máquina pública, da gestão pública. É como se fosse, já foi a minha terceira participação, eu vejo isso muito parecido com o Congresso Médico. Nós, médicos, precisamos de tempo em tempo estar atualizando seus conhecimentos, e essa Marcha dos Prefeitos funciona dessa maneira, onde você tem várias palestras, onde você tem vários tipos de assuntos a serem abordados, desde, como vocês devem ter acompanhado, a nova lei de licitação, que ali estava para ser a partir de agora, de 1º de abril, mas a maioria dos municípios ainda não conseguia colocar em prática a nova lei. Nosso município já estava pronto, mas os municípios, num todo, ganharam mais um prazo de um ano para se acomodar a tudo isso. Então, é um evento muito importante, onde a gente consegue aprender e trazer para os nossos municípios. Bom, mas além dessa Marcha Brasília, vocês também estiveram nos ministérios, na Infraero, inclusive, discutindo a questão da possibilidade de investimentos para o aeroporto de Três Lagoas? Sem dúvida, nós estivemos em alguns ministérios, entre eles o Ministério do Planejamento, da nossa ex-prefeita, nossa querida Simone Tebit, onde realmente lá ela nos atendeu, atendeu a todos os prefeitos, uma abordagem muito ampla da reforma tributária, tentando explicar o impacto da reforma tributária ao nosso estado do Mato Grosso do Sul, mas também a gente ali tentando entender o que pode impactar no nosso município. Precisa ter aí um entendimento de todos os gestores públicos, que agora não é hora de pensar no seu umbigo. Realmente, nós temos que ter esse entendimento global para poder estar pensando no maior, no Brasil, para que a gente consiga depois retomar o crescimento do Brasil. E é com esse intuito que ela colocou, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional, juntamente com a ministra e toda a equipe da economia brasileira, vai realmente propor uma reforma justa, uma reforma que a gente consiga fazer o nosso país crescer, o nosso estado crescer, e que Três Lagoas tenha o menor impacto possível. Tivemos a oportunidade de marcar uma agenda muito importante na Infraero. A gente vem conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro, e ele, desde o começo desse ano, desse mandato dele, ele coloca o turismo como um dos pilares de frente nesse segundo mandato. E realmente, para você ter um bom investimento no turismo, é importante, além de uma rede hoteleira, é importante o nosso aeroporto. E realmente, foi com esse intuito que nós marcamos essa agenda, a Infraero tentou ter todo o entendimento, nós conseguimos agendar uma visita técnica para que eles venham a Três Lagoas, já no próximo mês, fazer uma abordagem de um todo das necessidades, das demandas do nosso aeroporto, para que a gente consiga realmente evoluir e atender melhor a população do nosso município. Pois é, a gente viu que vocês estiveram ali com deputados também, senadores, e isso é importante também com a ministra Simone, conforme o senhor colocou. É isso que a gente fala, da importância de Três Lagoas ter representantes em Brasília, enfim, quando não tem seus representantes, tem os políticos que vocês são aliados, para ajudar, porque a gente sabe que é, se faz necessário, esse apoio político, essa ajuda para se conseguir emendas, recursos, né? Sem dúvida, nós tivemos a oportunidade de estarmos com praticamente toda a bancada federal, só não estava o nosso senador, o Sinho Trágico, por viagem ao Japão, mas estavam os demais senadores, praticamente, estavam sete deputados federais, nesse encontro a gente consegue ter ali um entendimento da representatividade e buscas, como você falou, de investimentos, de olhares para o nosso município, para que a gente possa até coordenar e planejar as emendas, para que as emendas não venham de forma solta, aleatória, né? A gente precisa ter, e o prefeito Angelo Guerreiro tem isso na sua gestão, um planejamento de demandas, e é com esse suporte que a gente vai trazer para os nossos vereadores da base, para que a gente consiga realmente trazer esses investimentos de forma adequada e proveitosa para o nosso município. E é interessante que, independente de partido político, vocês têm um trânsito bom com todos os deputados, senadores, independente de cicla partidária, isso é interessante, isso tem que ficar para a época de campanha, de eleição depois, tem que ter esse diálogo, né? Sem dúvida, é fundamental, o que importa realmente é o que, como o nosso prefeito Angelo Guerreiro bem diz, o nosso partido é Três Lagoas, e a gente consegue ir no gabinete do deputado federal Wander Lobé do PT, ser bem atendido, ser proveitosa e trazer investimento para o nosso município, mas também conseguimos ir no gabinete do deputado Rodolfo Nogueira, um deputado de direita e de importante representação para o nosso município também, e ele ali se mostrar muito parceiro do nosso município. Então, é nesse contexto que nós temos que caminhar em Brasília para que a gente consiga realmente colocar Três Lagoas como prioridade. Exato. Doutor, vamos falar agora de uma audiência pública muito importante que vai acontecer na próxima semana, uma audiência que o senhor está promovendo, está encabeçando, que vai discutir a questão da primeira infância, das deficiências na primeira infância. O que levou o senhor a promover essa audiência pública? Como todos sabem, eu tenho como proposta desse meu mandato de vereador realmente fazer um investimento para a primeira infância do nosso município. E, como todos sabem, a primeira infância é regrada pelo plano nacional. E o plano nacional da primeira infância é que coloca todas as diretrizes para as nossas crianças. E é nesse momento que ocorre a principal formação de todos nós. É muito importante esse olhar para a primeira infância. E se você consegue ter um olhar mais aprimorado para as suas crianças, você vai conseguir fazer com que a tua cidade tenha um desenvolvimento e um sucesso muito melhor nessa área. Então, o que a gente se propôs? A gente se propôs a fazer o nosso plano municipal da primeira infância. Como seria isso? Veja, o plano nacional dá as diretrizes gerais. Então, por exemplo, a criança lá de Aquidauana, você tem um ambiente populacional de mais indígenas. Por exemplo, aqui no nosso caso não temos tanto. Então, nós temos que ter um entendimento que as demandas são um pouco diferentes, que as necessidades são um pouco diferentes. Aqui você tem um outro tipo de necessidade que lá não tem. Então, é através disso que nós, com várias pessoas, pessoas renomadas, pessoas de entendimento de todo o nosso município, desde a Universidade Federal, desde o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Procuradoria, Promotoria, Defensoria Pública, toda a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, nós, Câmara Municipal, a gente, com todo esse olhar, estamos ali fazendo o caminhar e o crescente para conseguir construir essas diretrizes. E você, na hora que você se propõe a isso, existe as crianças com deficiência física. Então, nós temos que ouvi-las, nós temos que entender as demandas, as necessidades, como eles vivenciam hoje, o que realmente eles estão precisando e o que realmente eles estão precisando em Três Lagoas. Então, é com esse olhar que nós vamos fazer essa abordagem agora, dia 5, e eu tenho certeza que, a partir dali, nós vamos conseguir construir para essas crianças um mundo melhor aqui no nosso município. Até para saber a demanda da cidade também, né, doutora? Parte dessas audiências públicas, né? Sim, como eu falo, lá na nossa Câmara, a gente já está com todo o projeto pronto de acessibilidade, isso é importante, acessibilidade para o deficiente visual, para o deficiente que tem alguma deficiência física, isso aí cada um fazendo o seu papel. Mas, realmente, num todo, o prefeito Ângelo Guerreiro está parceiro disso, a gente precisa que a nossa cidade tenha esse olhar a todos eles, para que a gente faça a inclusão de todos, a participação de todos, e isso é o que temos numa cidade desenvolvida, isso é uma cidade de primeiro mundo, e é assim que a gente tem que acompanhar. Pois é, é tão difícil para quem tem, né, para quem não tem nenhuma deficiência, né, já não é fácil, imagine para quem tem a sua deficiência, precisa olhar para essas pessoas realmente como um todo, iguais, todos são iguais, né, doutor? Nós temos que ter essa empatia de nos colocarmos nos lugares deles, pensar como eles, para que a gente consiga realmente ter essa inclusão de forma amena e que a gente consiga conviver em sociedade de forma igualitária. Então, se eu coloco a inclusão, a gente tem a questão dos autistas também, amanhã, inclusive, é o dia do autismo, né, e a gente sabe também da batalha que pais, mães enfrentam aí para essa inclusão, né? Uma batalha enorme, amanhã comemora o dia de atenção, digamos assim, melhorar cada vez mais e ter esse olhar às nossas crianças autistas, nossos jovens autistas. Nós temos como projeto de lei a Semana do Autismo, referente ao Dia Internacional do Autismo, para que a gente consiga ter esse olhar. Eu tive a preocupação de fazer essa minha audiência pública na Semana do Autismo, para a gente poder ter essa inclusão também e poder estar somando esforços para que a gente construa aí o melhor plano municipal da primeira infância para Três Lagos. Maravilha. Gente, se você se interessou, se você quer participar, quer ter mais conhecimento, colaborar, inclusive, com o plano, dando sugestões, é o momento, é agora. Essa audiência pública vai acontecer na próxima semana, na Câmara Municipal. A partir de que horas, doutor? A partir das 18h30. Das 18h30. É aberto para toda a população, qualquer pessoa pode participar. Doutor, a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Eu que agradeço. É uma oportunidade da gente realmente estar conversando com a população. A gente precisa da presença da população na nossa Câmara Municipal. Isso é importante. A gente quer receber nessa nossa audiência pública do dia 5. Tenho certeza que juntos a gente vai conseguir somar os esforços e ter resultados muito melhores. Esse é o empenho que um homem público tem que ter para o seu município. E é nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando. Eu que agradeço. Um excelente final de semana a todos. Meu muito obrigado. Obrigado.